Fala pra gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E onde a gente vai hoje? Hoje a gente vai na SMTown, vai ter vlog lá, a gente vai ver se a gente acha lá chique, porque a gente acha lá chique na Coreia, tá sendo assim... Gente, a gente acha que a Coreia foi mais fácil, a gente não acha nem muito. Eu até agora estou achando mais fácil, e todos os coreanos que eu conheci falam que compram pela internet. Pela internet eu também compro no Brasil, então é meio complicado. Cara, mas todo mundo sempre fala isso, que não é tão fácil em show, como a gente pensa... E realmente não é. A gente é muito privilegiado do K-Pop ser globalizado hoje, porque eu acho que a gente tem muito acesso lá. O que a gente tem acesso aqui, que não temos lá, é ver K-Pop nas lojas, na rua, ver merchan dos nossos idols em todo lugar, porque é o país de origem deles, mas acesso a coisas, e a show a gente tem muito. Muito mesmo, é muito difícil conseguir aqui, inclusive. Então assim, acompanhem a gente, a gente vai lá pra Gangnam agora, nesse momento, que é onde é a SMTown, e bora. Ei gente, aparece André aqui também. E a Mari. E a Mari. A gente agora parou pra comer. Gente, eu acho que esse vai ser o melhor restaurante que a gente vai comer até agora. Com certeza. Porra, eu comeria, eu tava assim, porque geralmente a gente chega num lugar com um pensamento fixo, porque naquele lugar o carro chefe é aquele tipo de comida e não tem mais nada. Aqui tudo eu quero comer. A gente já mostrou o cardápio pra vocês, e assim, vocês vão entender o nosso dilema. Quando chegar a comida, vocês vão ver, porque é foda, irmã. O restaurante é mais típico, ele não é um restaurante mais moderninho, sabe? Ele é bem típicozão. E gente, eu quero só falar uma coisa que eles não gostam. Ah, né, né? Gente, eu acho que pra contratar gente aqui na Coreia, não é só idol que tem que ser bonito. Não, é garçom também. Tem atendente de loja, todos tem que ser visual. Top Visual Korea. Vai do range, daquele que poderia ser visual da NCT, até um que é mais normal. Mas todos são bonitinhos. Mas todos são bonitos. Não tem um atendente que a gente fala que é sururu. Não, não existe, não tem. Gente, na balada ainda é pior. Olha eu vou logando. Gente, na balada. Olha ali, vê se pega. É muito lindo, olha, olha. Será que tá pegando? Tá, né, amiga? Vou ver se eu mostro pra vocês, gente. Como é que o restaurante é bonito. Eu concordo. 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 Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Eu também gosto. Ele tem uma tatuagem de música aqui. Eu adorei a tatuagem dele. Eu adorei a tatuagem dele. Eu acho pequena, mas eu gosto de tatuagem dele. Aqui, eu não sei porque, mas coreano tem maneira de ter tatuagem no pescoço. Eu adoro. Será que é pra gente beijar o pescoço deles? Eu quero. Eu não consigo tirar o casaco. Eu quero. Pode. Eu amo tatuagem no pescoço. Você vai beijar o pescoço de um coreano, Sandra? Eu quero. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Deixa eu apagar minhas coisas. Vai tá pelando essa coisa. Tá pelando. Tá morando. Tá pelando? Não dá. Impossível comer, gente. Cancela comer, cancela comer. Gente, olha os seus óculos. Embaçou porque tá muito quente. Gente, apavorada. Tá muito gostoso, mas tá muito quente. Vamos abrir uma garrafa e uma colher. Eu vou ter que cortar. Não dá. Arrozou. Estão todos cansados, gente. Sério. Olha que lindo que eles deixam pros idols. Feliz aniversário, Mike e Daniel. Espero que você tenha sucesso em tudo que você deseja. Não importa qual caminho que você escolhe, eu sempre vou estar ao lado de você. Eu te amo muito. Meu Deus. Olha esse nariz, gente. Deus abençoa. X1, vamos voar alto. Obrigado ao nosso líder, Hansung, por tudo. Que lindo! Eu não posso te levar alto. E só me dá a impressão. Quem que aguenta? Olha essa beleza. Temos aqui também o nosso vocal legend. O Hyuk. O Hei-chan. Eu disse que o Hei-chan é uma legenda vocal. A Mariah Carey. A Mariah Carey. O mascote do canal, Kim Jong-inha. Que lindo. Meu Deus. Olha isso aqui. Que lindeza. Tem Diol ali. É só andar. Olha lá. Gente, está aqui no sul em todo lugar. Tem realmente. Olha o Diol de novo. Essa estação é perto da SM mesmo. As loucas. Tudo louca atrás de Aido. Avisamos! A gente saiu do metrô e pá! Eu estou apavorada. Calma. Saiu do metrô e pá! Caiu. Calma. 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 Eu vou gravar. Vocês conseguem ver a alegria do K-Pop? Gente, olha ali. É Sam. A gente vai andar lá pra mostrar pra vocês. Olha que linda rua. Gente, a gente mora num lugar muito fudido. Aqui é zona sul. Aqui é zona sul. Ui. Gente, aqui é muito igual ao BV Daddy. Oi. Babies. Korean babies. Gente, eu estou apavorada. Isso não tem lugar nem no Brasil. Não. Estou apavorada. Olha isso aqui. Galera, vem aqui pra se esquentar. Galera, vem aqui pra se esquentar. Olha os migos. Os migos. Oi, migos. Oi, migos. Ai. Eu gostei. É quentinho. Ui, muito... Obrigado. Muito bom, gente. Aqui que eu vou ficar. Não vamos mais pra sentar. Ui, aqui tá gostoso. Eu sei que vocês gostam, então a gente vai filmar pra vocês, tá? A mão. Gente, olha as mãos. Renjun. Nossa, a mão dele é muito pequena. Deixa eu ver a mão do Renjun. Nossa. Gente, a mão dele é muito pequena. Olha o Tenno. Apavorada. Gente, olha a mão do Hei-chan, do Tenno. Calma. Nossa. Deixa eu ver. A mão dos idols. A mão do Tenno é grande. Ai, a mão do... Que mãozão, Hei-chan, louco. Olha a mão do... Gente, olha a mão do Jisung, que horror. Espera aí, espera aí. Jesus, não. Mentira. A do Mark. O Mark do Super M. Jamie. Tira a mão do Tenno. Minha mão é maior que a mão do Tenno. Olha aqui, olha aqui. Daria perfeito. Nossa, dá pra você colocar a mãozinha com o do Young, seu bias. Deixa eu ver. Meu bias perfeito. Ui. Ai, tem eu. Que mãozinha. O Yuta tem mãozão. O Yuta, a japonesa. Vamos ver se os japoneses têm mãozão. Tem a mão grande. Gente, olha a mão do Jamie, nosso bias do Dream. Deixa eu ver. Apavorada. Olha a mãozana do Johnny. Gente, olha a mão do... É igual a mão do... Gente, a mão do Jamie, que horror. Aqui é tudo nesse tipo. A da Irene é milena. Deixa eu ver a do Jamie, que é meu bias. Mãozão. Nu, Jamie lindo. Nu, olha a mão do Johnny. Deixa eu ver. Johnny, que que é isso, louca? Nossa. A mão do Tenno é a mais famosa do Fendon, que ela é cheia de veia. É. Nu. Olha a mão das meninas do Red Velvet. Tem até... A da Irene é pequenininha. Eu quero ver a minha bias. Deixa eu ver, eu quero ver a da Irene, minha bias. Nossa, que mãozinha. Deixa eu ver a String aqui na minha bias. Posso achar? Ai, meu dedo é maior que o dela. Nossa, a mão delas é muito pequena. A minha é pequena. A gente ficou quarenta minutos ali, medindo a nossa mão com a galera da MCT e do Red Velvet. A gente tá sabendo que a gente ia ver esse fogo. Apavoradas. Começou a mão do Exo, tem essa parede aqui agora. Isadora, louca. Vamos ver. A mão do Xiumin. Ai, minha mão é moca do Xiumin. A mão do Joe tá a mãe da minha. E a bicha frontosa? Vamos lá. Kim Jongin. Kim Jongin. Nu. Mas também puderam, gente. Ele é imenso, pô. Deixa eu ver. Vamos ver a mão do Serrum. Ah, grande pra caralho também. Ai, meu Deus, meu filho. Meu marido. A mão do Bequemãozão tá... Ai, tá gelado, gente. Aqui, olha. Gente, eu tô apavorada. A mão do Temmin, ele não tem mão. Ele é um pitico. Gente, a mãozinha tem, olha, uma fada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, olha o meu Xiumin. Boca. Olha a loja. Se não tiver lá, tira quanto isso, velho? Quer entrar aqui? Vamos entrar aqui? Vamos tirar logo? Tirar foto com o Exxon. Eu quero com tudo. Nath, vamos deixar a loja por último, amada. A loja a gente se perde. Gente, já estamos no terceiro andar. Quietinhas. Cheio de pôsteres e fãs de K-pop. Olha o chaniorá. Eu também. Eu também. Eu também. Aí, ó. Museu da ECEM, agora. Museu da ECEM, olha. Ai, o prestígio, gente. O prestígio do seu artista da ECEM. Ai, olha. Gente, olha o Suho, hein. Overdose. Meu Deus. Gente, olha a Tiffany. Ela era boy, dona da era. Olha a Irene Joy. Olha a Irene Joy. Minha bias, minha bias record. Sergui. Olha o namorado da Momo. Gente, olha que lindo. Vocês conseguem ver? Ai, mas o mundo já é essa mesmo pra desse lado. Calma. Ai, que lindo o Suho nessa foto. Olha, meu pai. Olha, minha crystal. Até parece que mete meio a alguém esse bebê. Até parece. Logo em cima ele já tá um bebê de novo. Suyona, minha bias. Gente, vem e os bias do Tône Osbe. Gente, olha essa parede, que linda. Gente, filma o Black Jack filmando as Suhones. Filma. Porque foda-se de a puta. Essa é a verdade. Fan Wars não existe. A grande verdade é que a gente gosta de tudo. É tudo mentira. É tudo mentira. Gente, olha elas em Power Up. Yeah, 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 yeah. Isso é Power Up. Na TV, a única coisa que importa é figurino. E os figurinos todos de Power Up estão aqui. Gente, elas são muito magras. Eu tô apavorada. That little girl. É tudo mentira. Será que algum deles usou essa roupa mesmo? Ou é apenas uma recriação? Essa bombinha aqui vendia lá na loja. Tu tá de sacanagem? Tinha lá pra comprar. Não sei pra quê, mas tinha. Por quê? Tu não comprou do NNC? Sim, sim. Eu... Vamos subir tag, porque a SM está boicotando o Tchanla. Não tinha nada dele na loja. O Tchanla Utej tá puto. Eu tô puto aqui, porque eu queria coisas dele. Não tinha nada dele. Tá vendo? Puto em a SM. Pode subir tag. Tchanla Needs. No Tchanla, no money. No Tchanla, no money. No Tchanla, no money. Respect Tchanla. Respect Tchanla. Eu tô odiando a SM. Gente do céu! Eu ia, todo dia. Eu ia muito, mas eu já fui. Lei Trevoso, que loucura lei. Alerta confusion. Alerta não sabemos o que fazer. Não sabemos o que é aqui, se é uma loja de avos ou se é um museu. Porque se é pago, a gente não tem dinheiro. No caso, gastamos dinheiro. Mungiu, museu, shopping. É isso aí, tem que pagar. Logo, é um shopping. Tem que pagar. Museu. Ah, faz sentido. Tem que pagar. Ah, não. No money. Enquanto a SM não vender itens oficiais do Tchanla, eu não compro nada. Foda-se. Foda-se a puta. Pode ser um café. Eu quero. Eu sou bem. Eu também. Eu quero um sou bem sim. Ai, eles em Love Me Right. Será que tem o sorretinho do show? É lindo. Aqui tem coisas de todos, os cupcakes. Red Velvet, XFX, Shining Girls, Generation Super Junior. Gold City, XK. E aqui são os prêmios do ano da SM. 2017 até 2018. Olha quantos prêmios são que eu. Tá maluco. Vai? Tá doido. Olha. Olha. Olha, meu Deus. Quickly Music Awards. Gente, olha. É tão lindo, né? Tipo assim. Defensualmente, né? Fica muito lindo. Ah, é quando eles ganham, sabe? Sei que te ganhei. E são os wins, gente? São os wins. Eu vi pouca coisa de FX aqui, né? Né, SM? Mas a SM nunca... Né, SM? Ela tá sempre fazendo o que a gente já sabe que ela vai fazer. Porra nenhuma. Correndo. E eu não vi nada do Tchanla. E também não vi nada do Tchanla. Eu tô muito triste. Não deve poder filmar. Gente, aqui deve ter uma loja que não deve poder filmar. Mas a gente vai dar nosso melhor. Pra pelo menos mostrar. Ah, quem sai? Já foi o We Jumpin' e Popin' We Jumpin' Gente, foi isso. É acertão, então. Foi isso, gente. Vamos embora. Foi isso. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Todo mundo, vem cá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.